Música E na alugada no romper do dia Que o sol nasce iluminando o pampa A vaca berra chamando o terneiro E na restinga a passarada canta Lá na coxilha perde espia forte E na canhada o gado vai pastando Eu admiro a lei da natureza Faço o meu verso mesmo trabalhando Música Um pingo zé me vala o pensamento Que eu comprei em lagoa vermelha Eu do meu lado um cachorro amigo Que fui do gado também as ovelhas No meu pescoço um lenço colorado Que eu ganhei de um compadre meu No coração um patriotismo bárbaro Melhor presente que Deus lhe deu O touro berra dono do rodeio O galo canta dono do terreiro E a porcada solta no pião Na minha vaiá com maço de dinheiro Lá na fazenda eu tenho de tudo Faça de milho, de feijão e trigo E de noitinha pego na minha vaiá E canto o verso para os meus amigos Minha chinota que é linda demais Me ajuda muito e muito me distrai E agorizada por ali brincando Com o companheiro que é meu velho pai Meu velho pai ele trabalha muito Um gaúcho guapo que mora pra fora Colhendo roças e campeleando Com fé em Deus e Nossa Senhora E nos domingos eu vou pro rodeio Violão e gaita debaixo do braço Barraca armada e muita festança Vindo ensilhado pra ganhar no maço Com o companheiro a natura ali farreando Tomando um trago e um bom chimarrão No outro dia eu volto pro rancho Assim eu honro a nossa tradição Um, um, um